Fala, galerinha! Tudo beleza? Eu sou o Fabrício Piccoli e estou aqui para começar mais um vídeo para o seu, para o meu, para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos! Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinho aí? Tudo certinho? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galera, hoje vamos fazer mais um videozinho aqui para o canal, espero que vocês gostem, tá? Espero que ajude de alguma forma aí para vocês, tá? E lembrando que se você não é inscrito no canal e gostou de ver algum vídeo, se inscreve para a gente, dá aquela força, fortalece o canal, tá bom? Estamos crescendo já, quase 5 mil inscritos, muito obrigado a cada um de vocês que contribui para isso, tá bom? Então é isso aí, se inscreve, ative o sininho, deixa o like. Se não gostou também, pode mandar abraço aí, pode criticar, não tem problema não, tá? Estamos aí sempre para aprender e evoluir. Galera, vamos lá. Hoje, como vocês já viram no título aí, é essa pomadinha aqui, ó, a Vitanol, tal ao contrário, mas é a tal da Vitanol, né? Me perguntaram sobre ela e eu resolvi fazer esse vídeo, né, para, às vezes, ajudar mais pessoas, né? Sei que tem bastante vídeo sobre ela aí, mas vou tentar falar um pouquinho sobre ela. Pessoal, o que acontece? Estou aqui na salinha aqui, né, fechada, mas o que acontece? Essa pomada aqui, a pessoa falou assim que indicaram para ela, uma amiga que indicou, que a amiga tinha ido consultar, tal, com dermatologista, etc, tal, e o pai ajudou, resolveu o problema dela e ela tinha passado para ela. Aí ela me perguntou se realmente era boa assim mesmo essa pomada, tal, se ajudava, se tinha algum risco. Ó, primeiro eu vou estar falando para que que ela vai te ajudar, certo? Ela vai te ajudar, ela ajuda a Vitanol a clarear a pele, aquelas pessoas que têm a pele queimada por gravidez, que, às vezes, dá aquele melasma na pele, né, aquelas manchas mais escuras, por conta de gravidez, hormônio e tal, ela ajuda, ajuda a clarear, tá? Por conta também daquelas manchas de sol, né, também ajuda a clarear. Ela ajuda muito no rejuvenescimento, no envelhecimento, aquelas ruguinhas e tal, deixar a pele mais firme, mais bonita, mais saudável, então ela ajuda no envelhecimento também. Ela ajuda naquelas partes, pessoas que têm muitas acne também, ela ajuda nas acne, nos cravozinhos, ela ajuda também nessa parte, tá? Mas a principal opção dela é mais para o rejuvenescimento e para as manchas, para aqueles melasma, para aquelas manchas e tal, ajuda a clarear. Depende da mancha, vai clarear bem. Depende da mancha, mas foi fraquinha e tal, ela... Já vi casos que resolveu 100%. E já vi casos que não resolveu 100%, mas clareou bem, ajudou bem. E já vi casos também de pessoas que não tiveram benefício nenhum, tá? Então, a Vitanol, a função principal dela é essa, para o rejuvenescimento e para o clareamento da pele, tá? Mas, assim como eu falo para você que às vezes eu vi esse vídeo e como eu falei para essa pessoa, assim, eu não recomendo usar ela sem estar acompanhando por um médico, dermatologista, por uma pessoa que te indique realmente ela para o seu tipo de problema para a sua pele. Por quê? Porque ela pode dar alguns efeitos colaterais, ela pode deixar a pele vermelha, ela pode dar coceira, ela pode escamar a pele. Então, ela pode dar alguns efeitos colaterais aí que às vezes você vai se assustar, tá? Mas ela pode dar esses efeitos colaterais. E é interessante você estar fazendo... Você pode comprar sem receita, numa boa, mas é interessante... Você está fazendo acompanhamento aí com um profissional específico, né? para ele te orientar melhor, tá bom? Até no rótulo dela aqui fala, ó... Atenção, risco para mulheres grávidas pode causar problemas ao feto, tá? Então, por quê? Não pode... Ela não pode ser ingerida, tem que passar... Não pode passar... Tem que passar longe dos olhos aqui para não cair nos cílios e não penetrar no olho. Tem uma série de cuidados que você tem que estar fazendo para utilizar ela. E tem que... O médico tem que te examinar, tem que falar... Ver sua pele, ver o que te incomoda, o que você quer... Porque às vezes não vai ser essa que ele vai te indicar, tá? Então, por isso que a Vitanol A... Não é bom você estar utilizando ela de indicação de amiga conhecida... Ou até pessoas da área da farmácia e tal... Não é legal por conta disso. Por conta que você, às vezes, vai estar passando por uma coisa e não vai estar resolvendo... E pode até causar outros probleminhas, né? Tem que passar pelo médico para ele examinar, para tudo isso. Beleza? Então, é mais ou menos isso daí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham ajudado vocês. Espero que agregue conhecimento. E se você usa Vitanol ou alguma coisa, deixe aqui nos comentários se você gostou, se você aprovou ela, tá bom? Vamos ajudar aí todo mundo aqui que quer usar ela, tá bom? Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like, fortalece e fui!